Sim, quero sentir suas afeições por mim Não preciso me esconder, oh não Não preciso mais temer Não preciso mais temer O mel já se rasgou O caminho você trilhou Para me aproximar de ti Me podes contemplar Me podes contemplar E quando eu te vejo Eu percebo algo diferente em mim E quando eu te contemplo Eu me torno cada vez Mais semelhante a ti, Jesus Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Eu só quero ver a ti, Jesus Ver a ti, Jesus E o que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar O que é que os anjos veem Que os fazem cantar santo E o que é que os anjos veem Que os fazem se prostrar Diante do Rei Do Rei da Glória Nós queremos te ver Nós queremos te ver E te tocar Tocar em ti Queremos te ver Queremos te ver Queremos te ver Queremos mais de ti Nós queremos uma revelação De quem tu és Jesus Oh Queremos te ver Queremos te tocar Queremos te ver Queremos te tocar Queremos te ver Queremos te tocar Senhor